Fala aí galera, aqui é o Henrique, bem-vindos a mais um vídeo de Max Payne. Esse é o sexto vídeo de Max Payne para o canal, exatamente da parte que paramos, a vaca é exatamente da parte que a gente parou. Só deixa eu escolher aqui com as duas armas, que vai que aparece mais de um inimigo ao mesmo tempo, e é bem mais estilo. Vocês vão notar alguma diferença aí na imagem, que eu mudei todo... Pera aí, já era, já era, já era. Eu mudei toda a escala de configuração da placa de vídeo, e grotescamente falando, vocês vão ver o vídeo mais estreito, digamos assim, ele não vai estar tão largo. Que isso cara, meu, tá dando algum problema no mouse, que de uma hora pra outra ele inverte, sei lá, mira lá na puta que pariu, mas tudo bem, já era. E vocês vão ver com uma qualidade melhor também. Quer dizer, o YouTube fode tudo né cara, eu posso mandar o vídeo aí, numa qualidade estupenda, mas na hora que chegar aí ele vai converter pra poder... converter pra poder criar o 240, 360, 480, aquela coisinha né. Aquela novelinha de sempre. E aí ele acaba fudendo meio que os vídeos. Não, mas é muito pornográfico cara, não pode falar essas coisas assim não. Bom, eu tô com um problema no microfone, então, já tô falando disso há vários vídeos já. É, eu vou tentar gravar de uma vez só, mas não garanto. Ó, rapaz, tô comendo um lanche aqui. Deixa eu olhar, porque vai ver, eu deixo alguma coisa pra trás, porque... Eu praticamente não tô achando nada nesse... Nesse let's play de Mike Spain. É porque eu tô jogando mesmo pelo objetivo, não tô vasculhando cada área. Se eu vasculhasse eu ia achar. Vamos mano, tá vendo a putaria ali na parede? Vamos subir essa porra aí. É, os cara ouviu o tiro lá e não pensou que os amigos dele morreram e ia descer pra te pegar né Max? Só, só no jogo mesmo, só no jogo e no filme. Olha lá, os cara ia ouvir os tiros ia ficar na boa. Não, estão lá. Bom, são cinco. Quem eu vou matar primeiro cara? Então, como eu tava dizendo, o problema é no microfone, mas é... O problema é no adaptador. Já era? Caralho, só falta errar a tira aqui ainda. Puto. O problema é no adaptador de P10 pra P2. Eu preciso ou arrumar um fio, que já saia da saída digital do microfone. Que é uma saída de três pinos, eu não lembro o nome. Direto pra P2, se não um adaptador novo, mas de melhor qualidade cara. Porque o microfone cara, o microfone foi caro pra caramba. O microfone foi 128 reais, negócio assim. E o adaptador foi três reais, pra vocês terem uma ideia. Porque eu comprei na próxima Santa Efigênia ali em São Paulo. E foi... Daí tipo, o microfone tem uma puta de uma qualidade de áudio, que ferra mesmo o adaptador. Então eu preciso arrumar um cabo novo, ou um adaptador novo. Ou então eu vou abrir esse adaptador e ver se... Deixa eu ver, não dá pra entrar. Ver se eu consigo arrumar de alguma forma. Que de uma hora pra outra, ele simplesmente abaixa o volume, fica muito baixinho. E aí fica um chiado insuportável cara. Vamos mano. Lógico que não. E a graça. É, cover me arrasta. Ah, mas não precisa confiar nele não, deixa comigo. Quanto só, eita, chegando outro carro. Ó, tem um, dois, três aqui. Já era, um. Já era, dois. Não morreu. Tem um cara ali e me acertou o puto. Ô, mano, que raiva quando os caras conseguem acertar um tiro aqui. Já era. Acho que agora acabou. Não, aquele lá que eu acertei logo no começo aqui ainda vai estar vivo. Ah, tem um lá no fundo. Isso já era. Na orelha. Botar um piercing ali, maroto. Cadê? Ali, ó. Aí. Tá bom. Ah, interessante esses cortes direto pra cutscene, digamos assim. Não é bem uma cutscene. Cutscene eu sempre levei em consideração quando é, tipo, pra vocês terem uma noção. Quando é gráfico in-game, é gráfico in-game. E aí no jogo uma cutscene seria uma coisa, seria como se fosse um filme. Quem joga Final Fantasy sabe bem o que eu tô falando, né. Os gráficos são uma coisa, mas na cutscene era sempre aquela coisa espetacular. Aqui não, aqui só tem gráfico in-game. Então às vezes eu acho estranho falar que é uma cutscene, sendo que é sempre o mesmo gráfico. Ué, mas vocês entenderam, né, irmão? Puta que pariu. Isso, tomba um uísque aí, maneiro. Tá vendo igual bosta, cara. Olha a casa dele. O cara é ligeiro, mano. Deixa ele beber, cara. O cara quer beber, mano? Deixa o cara beber. Foda-se. Eu posso te dar trabalho, Max. Trabalho que só um cara como você pode fazer. É verdade. Você pode me dar trabalho sentindo em uma barra sentindo desculpa por mim? Onde eu signo? Saúde. Ele é brasileiro mesmo, cara. O problema é que o ator que interpreta a voz dele é um americano que fala português, né. Aí tem hora que fica estranho. Mano, se o Max não se lamentar, não é o Max, cara. Parece que você não conhece o jogo, mano. Não é por nada não, mas eu acho que esse cara tá bravo, hein. Agora a coisa vai ficar interessante. Vi! Ó, pra interpretação, não sei se é um ator que fez a face, né. Todo o esquema 3D ali. Mas quem interpretou a dublagem, ó, tem que dar um troféu pro cara, hein. Bagulho bem feito. Aí vai ter gente falando assim, é, mano, mas você não calou a boca pra prestar atenção? Como é que eu vou saber se tava bom ou não? Já era? Não vou deixar eu matar meu amigo não, cara. Já era dois puto. Três puto já era. Acabou? Ó, tem uma 12 aqui. Uma 12 dando sopa. Coisa mais tranquila do mundo. Ó, tem uma 12 aqui. O cara acha uma 12 sossegada. Vambora. Ah, pior que se eu trocar pra... Pra... As duas beretas, aí fica... É, não tem como você manter a 12. Como é que eu vou passar aqui, cara? Será que se eu correr ele não me acerta? Foda-se. Já era. Ah, quanto são... Caralho, quanta gente, mano. Peraí, deixa eu quebrar a janela. Se não, não vai ter como acertar ali. E tem outro na direita. Caralho, mano. Essa arminha com laser verde é estilosa, hein? Nunca tinha visto negócio de arma com laser verde. Pra mim era sempre o laser vermelho. Acho que os caras inventaram demais, hein? Isso aí na orelha, ó. Quer ver o piercing? Ó lá. Na orelha. Ô, puto. Você me acertou no queixo. Ó, isso daqui é interessante. Ó, galera. Não tem como ele me acertar. Eu tô atrás da parede. E... E dá pra matar o cara do mesmo jeito. Porque é o seguinte. Você pode estar atrás de qualquer coisa. Se a tua mira estiver no cara, você pode atirar que você mata. É sempre assim. Morreu, né, fi? Você achou que ia se dar bem? O que aconteceu aqui? Morreu. Que isso? Esse tá bem louco, hein, cara? Esse daí fumou um cajuzinho. Acho que uns 10, hein? Uns 10 cajuzinhos. Esse daí fumou. Fumou um dedo de gorila, né, mano? Eu tô ligado que você fumou um dedo de gorila. É, balança a cabeça. O bagulho só balança a cabeça. Esse daí tá louquinho, cara. Tá louquinho de doido. Tá louquinho de tudo. Ixi. Cara, deu logo uma coisa de dinamite no peito. Esse tava bem das ideias. Foi difícil ver Brewer partir. Você tava nem aí, Max. Para com essa porra, caralho. Fazer igual o Gil. Bater na... Na mesa. Eu só não vou bater na mesa, que senão meu microfone para de funcionar. Bater na mesa e falar Para com essa porra! Isso aqui é TV? Não, não vou assistir essa porra, não. Aí, mas o cara é meio louco, cara. Que que é isso? Não, não. Não vou assistir, não. Que lugarzinho sujo, meu irmão. Que isso? Olha aí que lugarzinho do caralho. Isso é louco. O cara pra viver assim mesmo é melhor explodir a cabeça de um puto. Ah, acho que eu já matei, né? Ah, pensei que ia aparecer de novo os filha da puta ali em cima. O que é isso aqui? O que é isso? Olha o que ficou aqui da explosão, mano. Tá louco, velho. Isso é louco. Bom, se eu não atrapalhar vocês a entenderem a história e ouvir a voz do Max, isso pelo menos tem a legenda, né? Porque, galera, é o seguinte, eu fico meio cabreiro com vídeos da... Foda-se. Vamos aqui. Já era. Já era. Já era. Eu fico meio cabreiro com vídeos da Rockstar porque eles são sempre cheios de alguma frescura. E aí vai que por algum motivo eles olham o meu vídeo aí colocam na parte da cutscene e não tem minha voz aí é capaz de eu tomar... Eles me chamarem atenção, tá entendendo? Então, porque é o seguinte, a gente não... Eu não posso simplesmente jogar e postar o vídeo lá sem minha voz. Porque é o seguinte, todo mundo que faz gameplay sem ser parceiro de nada alega o quê? Alega que você tá fazendo esse vídeo por... Simplesmente é um fim de documentário, um fim educativo, você entendeu? Sem visar lucro nenhum. E isso é o que a gente alega pra poder postar gameplays no YouTube. É, tem gente que posta sem querer saber, mas eu pelo menos eu procuro saber as leis que se enquadram em cada coisa que eu faço. Eu não ia colocar de graça, né? Riscando de algum problema. Mas eu tenho que prestar muita atenção então às vezes a pessoa fala assim, não, seria legal se você ficasse quieto na hora da cutscene. Mas é o que é o seguinte, eu fico mesmo com medo de não dar problema, né? Porque vai que eles vêm lá e eles vão achar que eu tô fazendo de alguma forma incorreta. Mesmo que eles adiantem, mexam no vídeo e vejam que realmente... Eita, vermelho ali, por quê? O que é aquilo? Um bujão de gás? Já sei, tem gente que fala botijão, tem gente que fala bujão. E bujão é mais engraçado e tu vai ficar bujão. Então às vezes eu falo muito na hora mesmo da cutscene é pra evitar esse tipo de problema, tá pessoal? Espero que vocês sejam compreensivos. Bota a cara aqui. Isso, gênio. É o troféu de gênio pra eles. Tem mais alguém? Tem, lógico que tem. Você acha? Tem dois. O que é? Se os caras estão escondidos atrás da parede, onde estão vindo? É, isso. Três tiros na canela é a mesma coisa que o cara levar um tiro no peito. Da era também. Os caras tinham que colocar uma física dessa aqui nos jogos de FPS. Colocar isso no... no Modern Warfare ou no BF3. No Modern Warfare eu não digo. agora no BF3 eles tem que avisar tipo assim, gente, headshot é headshot é um tiro matou. Dá pra entrar aqui? Onde que eu tenho que ir, caralho? Mas não, cara. Você já viu falar de headshot de dois tiros? Tem que dar dois headshot pra matar um puto? Então. BF3 é assim. Vamos lá, avião. Então eles deviam ter pelo menos eles na consciência, né? Ah, galera. Acertou na cabeça, matou. Mas aí eles são meio burrinho. Vai fazer o quê? A empresinha que programa o BF tem muita gente burra, cara. Tanto de besteira que você viu. Tanto de bug não tá escrito. Olha onde o Mac está. Tem cima da caixa. Ih, já era. Quer dizer, ele se estrape quem se estrape é a gente, né? Ih, madeira. Calabanga, rapaz. Faz igual a tartaruga ninja. Aí, bullet time. Caraca, quanta gente? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu esqueço que quando tá no bullet time um tiro só mata. Tá entendendo? Quando tiver no bullet time assim você pode dar um tiro só que mata. Mesmo no hard, mesmo na dificuldade que for. Bullet time é um tiro só. E outra, se você levar um tiro só você também morre, tá? Só pra deixar bem claro. Isso é headshot. E headshot é um tiro só. Pelo menos na hora que você toma um tiro se acontecer, eles acertarem tua cabeça não tem conversa. Não é, não conta com um HP comum. Você tem a barrinha de HP ali do lado, né? Que vai enchendo e você vai usando as pílulas ou o analgésico pra ir continuando a se manter vivo. Olha lá, por exemplo, agora a gente tem um. E... Vou pegar essa metralhadora aqui. E quando é na cabeça não soma ali. Não fica mais vermelho ali o negócio do item. O que acontece é o seguinte. Quando é na cabeça já acaba... Pera aí, mano. Você vai esperar. Deixa eu vasculhar aqui. Já é game over já. Então não vamos... Não vamos moscar nessa porra. O que é isso aqui brilhando, cara? Olha, pecinha de ouro, velho. Meu, eu tô jogando essa porra aqui e meio que não tô nem aí. Não tô nem prestando atenção. E a bebida deixou lenta arrasta, mano. Cala a boca aí, cara. Você tá apressado, hein? Você teve que se virar ali em cima. Tinha não sei quantos malucos na caixa d'água e ele não apareceu. E depois ele aparece e dá que ia te apressar. De onde que ele tá atirando? Não dá pra me ver daqui? Quanto mais longe você puder ficar e puder evitar o confronto direto, melhor. Ah, então vai lá e mata eles, cara. Você tá de saco cheio? Já era. Ida, isso. Eu erro cada coisa que, tipo, a pessoa fala assim, não acredito que ele errou um negócio desse, cara. Não é possível. Aê. O cara ali. Tem mais? Ali. Isso. Espertão. Cadê esse cara que não aparece? Isso. Assim que eu gosto. Bota, cara. Aí, daí... Tá vendo? Eita, porra. O que foi aquilo, cara? Vocês viram? O cara ricocheteou. Já era. É... Algumas sugestões que eu quero fazer pra vocês aí. É... Eu já fiz um vídeo do Spec Ops The Line. Eu recomendo o Spec Ops The Line. Uma coisa que eu recomendo que não tem nada a ver com... Ah, tem um cara ali. Já era. Matei? Ah, matei. Não tem nada a ver com o meu canal, mas é... É um novo seriado da FX. É o seriado do Charlie Sheen. Se você não sabe, o Charlie Sheen que fazia o Tio And The Halfman com os outros dois lá que eu não lembro o nome. É... Eles demitiram o Charlie Sheen depois que ele mandou o produtor ou era diretor tomar no cu. Um negócio assim. E aí eles demitiram o Charlie Sheen e colocaram o marido da Dame Moore no lugar que é ex-marido. Nossa, vai ficar parecendo coisa de fofoca, né? Começou o TV Fama agora. E aí agora finalmente estreou o seriado dele na FX que chama Anger Management. Alguma coisa assim tipo, manuseando a raiva. Grotescamente traduzindo, tá? Eu gerenciando a raiva. Como vocês preferirem. Vamos, meu. Avança. Por que você não vai? Tem coisa feia aqui pra cima, né? E, meu, já saíram acho que três episódios eu já vi dois episódios cara, eu ri demais, meu. É um dos melhores uma das séries de comédia, tá? Uma das melhores séries que eu já que eu já vi de comédia. Atirar no chão pra ver se esses caras aparecem que eu tenho certeza que tem a pegadinha do malandre aqui. Olha lá. Tá vendo? Já era. Agora eu pego esses putos. Tem um ali. Tem dois aqui e mais um aqui. São quatro, então. Ó, mas não empurra do cover, não, caralho? Filha da puta. Ó, mano. Tá maluco? Vocês viram? Eles foram empurrando aqui. Se eu morro de graça, já pensou? É que pra inteligência artificial você ainda estaria no cover então eles não conseguiriam te acertar. Tá entendendo mais ou menos? Tipo, você tava em cover e pelo fato de você tá em cover você só toma tiro se o cara ou ele der a volta ou da hora que você sai do cover pra atirar. Ali constava que eu tava em cover ainda, nossa, fica repetindo a mesma palavra. Então a gente não tomou dano por causa disso. Ah lá, tem que ser nessas horas aí. Ih, eu vou sentar o dedo. Macho que é macho senta o dedo sem medo, rapaz. Acabou? Não, cala a boca e fica quieto. Deixa eu vasculhar o lugar. O cara apressadinho, mano. Matei todo mundo sem minha pressa. Opa. Sempre os medkits, digamos assim. Tá, tá com um negócio irresistente essa pia, hein, cara. É isso. Já era aí, meu. Aí, pula dessa porra aí e vambora. Vamos, meu. Vamos. Aí a galera vai falar, pô, mas você tá com pressa, mano? Quem grava vídeo tem pressa. Independente do que seja, é, é, porque a não ser que a pessoa esteja ganhando muito dinheiro, tá ligado? Aí o cara fala assim, não, pode ir. A gente faz o seguinte, pode demorar quanto for, quanto mais vídeo melhor, porque quanto mais vídeo, mais eu ganho. Então, mas eu tô fazendo pela diversão, né? Então, simplesmente pra mais comodidade pra mim, melhor desempenho do canal em relação a vídeo, eu poder postar cada vez mais conteúdo, não ficar muito preso numa coisa só. Tipo o vídeo do Alan Wake, que eu fiz 32 vídeos pra zerar aquele jogo. Eu devia, se eu tivesse feito somente vídeos de 40 minutos, acho que talvez em 26 minutos, 26 vídeos, 24 vídeos, mas eu teve muito vídeo que eu fiz de 13 minutos, aí ficou meio que atrapalhado. Só vou encerrar essa parte de ação aqui, já vou aproveitar pra encerrar esse vídeo. É, ontem eu acabei não postando, eu já falei problema no microfone, eu vou ver o que que eu vou ter que fazer, senão eu vou ficar sem gravar vídeo e isso eu não quero. Cadê esses putos? Vem aqui, vem! Isso, bota a cara. Ih, caralho. Então eu vou ver porque eu não quero, de maneira alguma eu vou ficar sem postar vídeo. Nossa, mano, eu tirei no negócio que explodiu ali que eu nem vi. Esse já era, mano. Esse cara não é meio esperto de sair do cover assim. Isso, 50 balas no cara. Então eu vou ver o que eu faço em relação ao microfone. E é isso aí, pessoal. Obrigado por assistirem aí mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado de coração mesmo, mais uma parte de ouro aí, mano. Armas douradas, foda-se. Três peças. Acho que só isso que eu peguei também. Então é isso aí, pessoal. Fiquem na paz. O que é isso? Tem alguma coisa aqui? Amanhã é sabadão, beba com moderação e eu fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.